E aí galera, beleza? Aqui tá falando Alpatif, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo de Raibon 6 Na verdade esse é o terceiro, mas é porque o Raibon 6 quando você abre ele, ele buga o seu microfone Bom de avisar, certo? Eu já aprendi a jogar, eu vou mostrar algumas coisinhas pra vocês Eu tô aqui com um time de brasileiro, deixa eu ver se os caras... Ô time, vocês conseguem se comunicar aí? Vamos ver se os caras conseguem se comunicar comigo, velho Ó, o nosso objetivo é proteger isso aqui O cara tentou falar, mas eu não escutei E os inimigos vão ter vários lados pra chegar A gente vai tentar colocar um negócio por aqui, ó Pra dificultar a movimentação dele caso eles entrem E vamos tentar dificultar um pouco o caminho deles aqui, certo? Opa! Ih, eu quero colocar uma barricade aqui Deixa eu colocar uma barricada aqui Eles tão entrando já, eles tão entrando, eles tão entrando E eu vou colocar uma barricada aqui, ó Opa, não, não é reinforce não, eu quero colocar uma barricada, mas não tô conseguindo Cacete, aqui, é o F2Barricade Mano, é um jogo de estratégia, é um jogo de comunicação, é fundamental Tá, e eu fiz essa barricade, eu fiquei preso pra dentro Que não é algo muito inteligente Mas aí a gente vai dar uma quebradinha aqui, ó E ficar só aqui, ó Entendeu? Na malandragem Opa, tá rolando tiro, tá rolando tiro Eita, tem como dar uma volta por aqui, ó Eles tão vindo pelo outro lado por aqui, ó O time tá todo ali posicionado, a gente tem que tomar cuidado Tô vendo o tiro histórico... Olha, olha, ó Ah, sério, filho da puta O cara me matou através da parede, mano Que merda O pior é que eu perdi duas partidas Olha, mano, ele tem muito mais visão do que a gente, velho Que merda, o cara do lado de fora consegue enxergar muito melhor do que tem... Caralho, a gente perdeu muito, velho Que bosta, que bosta Deu muito ruim Puta, que merda, jovens Bom, a gente tá voltando, então, mais uma rodada Normalmente são melhores de quatro Acredito que nesse aqui também deve ser O jogo tá muito bom, parceiro Tá muito bom E tá na beta aberta E eu tô muito empolgado, sério Porque ele é realmente extremamente divertido Calma, muita violência O maluco mandou A gente tem que tomar cuidado E tem que ir mais na moralzinha O foda foi esse cara atrás da janela dele Pegou um esqueminha muito bom, mano Eu queria ir com o meu brother Eu desbloquei Ali são as classes que dá pra desbloquear Por enquanto eu tô de recruta Mas tem várias classes pra desbloquear Só que precisa juntar pontinhos pra isso Eu vou de S.A.S. mesmo E agora, enquanto de uma vez A gente teve que A PC Enquanto daquela última jogada A gente teve que Defender aquele negócio Agora a gente tem que atacar A base dos caras, tá? É ruim A primeira vez que eu joguei Foi muito legal Porque eu matei uma galera Mesmo sem saber o que eu tava fazendo Agora ficou mais difícil Porque eu fiquei meio crítico Então eu fico toda hora Encher o saco Eu tinha no saco Eu fico, mano Tem que ter estratégia, sei o que Mas que a princípio Como ninguém tá jogando em time Dá pra ser meio maluco Eu já marquei jogatina Com o panetone Com o rato O Drizzy também tem aqui O Vilhena ia jogar comigo Mas o Vilhena tá na gringa Então assim Eu marquei com uma galera já Então vai ter Gameplay com uma galera Fiquem Tranquilos Ok? Beleza Beleza Agora é a fase de preparação A gente tem que primeiro de tudo Achar o objetivo Eles tem alguns quartos Pra colocar o objetivo E a gente tem que ir com o nosso carrinho Lá tentar localizar Em qual quarto Que eles colocaram Deixa eu ver se por aqui Dá pra entrar Aqui ó Já achei Já achei aqui ó Ó Beleza Eles acharam o objetivo Eu perdi o carrinho Porque eles acharam Eu achei o objetivo Ganhei pontinho Ganhei pontinho Eu quero ir pro player já Eu já tô pronto Mas a gente tem que esperar Alguns 20 segundinhos Pra começar Ó o cara Mega mandando uma espionagem Perdeu o carrinho também Beleza 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 Olha Só ficar apertando o X Só de eu estar no carrinho dos caras Eu conseguir ir escaneando os inimigos Ó Ali, ali, ali Ó Tem mais um ali Ó A gente vai ganhando ponto Que da hora Beleza então A gente viu que eles estão na sala de estar ali A gente vai tentar fazer um min... Eu vou tentar ir por cima Na moral Eu acho que essa é uma boa técnica Então eu vou lançar o rapel aqui em cima Que vai vir por aqui ó Por cima ó Ele dá um impulsinho Se joga lá dentro Beleza Beleza Peguei o cara de costas Eu nem percebi de onde eu apareci Entendeu Vocês viram que eu ganhei essa aqui Na estrategia né Vamos tirar uma granada de stun lá embaixo Os caras nem viram de onde eu cheguei Parceiro Só na estratégia Vocês viram Como a gente já tinha localizado ali o objetivo Mano Aí ó Foi de boa A gente localizou o objetivo Eu subi por cima da casa E fiz a incursão por trás Foi muito de boa Foi muito divertido Vamos pra próxima Agora a gente tem que defender É importante que a gente ganhe nessa etapa de defesa A gente mandou bem no ataque Mas nem sempre acontece isso As vezes os caras conseguem se planejar melhor Essa casa aqui ela é realmente muito ruim Cara Ó agora eu vou com o meu carinha que eu comprei Esse maluco aqui ele é muito apelão Mano Ele atira uma bomba de gás absurda Essa pistola Pistolinha Cadê o gás? E a nitroção não Vou colocar o barbed wire Ok É a primeira vez que eu vou jogar com ele Então a gente vai testar na real Mas eu já morri Bom Eles estão colocando na garagem Isso é bom A garagem provavelmente é no subsolo Eu gostei da ideia de colocar o negócio aí Tem que esperar mais um loading E cara Acho que já deu pra perceber como é que é o jogo Né velho Tipo É da hora Você saber atirar Você ser meio louco Mas A parada É você ser meio furtivo mesmo Então a gente mandou ali o negócio Nossa Foi muito lindo isso Meu Deus Eu tô impressionado Eu devia acabar o vídeo por ali Pra não fazer feio Mas vamos lá Dá pra ganhar mais uma Eu vou tentar montar uma estratégia Um pouco diferente Eu queria enxergar os caras Antes deles chegarem na gente Eu preciso ter uma noção disso Ou tipo Que eles vão numa direção E eu localize eles E eu tenho que tomar cuidado Com os carrinhos deles Então ficar por exemplo Em cima da escala Talvez seja meio arriscado Eu não sei Eu vou Vamos pensar Eu não sei nem pro que lado Eles vão chegar Isso que é muito difícil A gente tem que Se preparar pra tudo Na real E como é a primeira vez Que eu jogo no mapa Isso já deixa as coisas Bem difíceis Mas tudo bem Eu tô tentando Eu tô realmente tentando Pensar Legal isso do Alcor O loading daqui Tá tudo completo Ih carai Calma galera Acho que vai dar uma demoradinha Vou fazer um corte rapidinho E aí quando voltar o jogo Eu volto com vocês Galera Voltamos Depois de um load Muito lento Cara Mas é Tudo bem O jogo merece Porque tá muito bom A gente colocou na garagem Eles podem chegar De vários lugares Inclusive Vamos reforçar Essa parada aqui Eu vou reforçar Isso aqui Pera aí Tá Tem um brother Reforçando ali Beleza Aqui também tem que reforçar Consegui Reforçar aqui Beleza Com isso Ah porra Sério que eu soltei Na hora errada Cacete A gente tem que reforçar Isso aqui Velho Eu tô subindo A barricada Aqui pra cá Pra eles não conseguirem Chegar explodindo Por aqui Tá ligado O brother Opa Conseguiu Beleza Vou colocar Uma trap Aqui O que é isso Eu não sei O que é isso Ah Isso acho que é o Gazinho venenoso Do mal Isso aqui Vai dever ser importante Deixar um aqui Beleza A estratégia Tá toda montada Pelo menos A estratégia De segurança A gente deixou montada Aqui O que é o G Ah legal Isso aqui também é legal Então isso aqui Eu vou travar o cara Na minha bomba de gás Caso ele entre pela porta Porra Essa aqui foi uma estratégia Boa pra caralho Beleza Eita porra Eita porra Ali, ali, ali Achei a brecha Ali, ó Achei a brecha Achei a brecha Bosta Eu preciso fazer isso aqui Velho Rápido Não Puta Botou errado Eu queria colocar uma bomba Não explodir a minha bomba Porra Eu coloquei o negócio tóxico Ali e explodir na hora errada Vamos deitadinho por aqui Vou ter que dar cover aqui Senão vai dar merda Eles acharam O container Então é questão de tempo Pra eles chegarem Cadê 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 Chegou ali na porta Pelo jeito Tentar pegar o cover aqui Tô deitado no chão Os caras tão de escudo Os caras tão de escudo Eles estão presos No meu negócio ali, ó Eu vou tentar explodir meu gás Na hora certa Explodir minha arma Explodir minha arma Explodir minha arma química Ah, caralho Eu fiquei nervoso, velho Eu fiquei muito nervoso Puta que pariu Eu fiquei muito nervoso Vocês viram a técnica? Que foda O cara colocou o escudo O outro veio por trás, mano Que merda O meu gás explodiu Num cara certo ou não? Nem vi o que aconteceu Com o meu gás Que merda Ai, caralho Foi o último a morrer ainda Técnica do gás até que foi boa Talvez eu precise posicionar Ele um pouco melhor Mas você viu A hora que o cara chegou Pegar o objetivo Eu consegui explodir o gás Devia ter explodido o gás Ficado ali quietinho Ainda mantendo o cover Mas apareceu que o objetivo Tava contestado Eu fiquei um pouco preocupado Beleza Mais uma missão de invasão Da última vez a gente foi assim Foi muito bem Então eu vou manter o loadout A gente precisa ganhar essa aqui Pra empatar Se a gente perder A gente perde a primeira partida Mas, velho Olha que jogo sensacional Vocês sentiram a pressão? Vocês sentiram isso? Que tesão que tá esse jogo, parceiro Meu Deus do céu Ai, eu não votei Eu tenho que votar nessa merda aqui Beleza Votei Tô ready Ready Ih, caralho Se o brother demorar Pra escolher o operador dele Vai dar merda Não pode demorar Vocês viram que a comunicação é fundamental O brother levou um tiro e avisou O outro levou o tiro E também eu vi de onde ele morreu E consegui visualizar ali Onde tinha aquela brechinha Mano Se jogar com time fechado isso aqui É essência É essência do bagulho Mas se não der também Mano, dá pra jogar completamente De boa E, porra, é muito bom Já vai começar, velho Dessa vez que eu sou rapidão Não precisei cortar Estou empolgado, senhores Nossa, esse jogo tá muito bom, velho A beta vai até agora Segunda-feira, tá? Então, mano Dá pra jogar pra caralho Esse final de semana Dá pra liberar alguns personagens Simbora Primeiro de tudo Vamos descobrir onde é que tá essa parada A última vez eles colocaram No centro da sala ali E deu merda Então o que a gente vai fazer É só descolar Onde é que tá essa parada Descolar onde é que tá Beleza Tá, um brother tá subindo Eu vou tentar achar o caminho Pra descer pro porão Eu não sei onde é que desce Pro porão aqui Que merda Não achei nada Não ajudei nada Fiquei só dando volta Com o carrinho Pelo bagulho Ô, porcária A real é que assim Se a gente não achar A gente vai perder muito tempo Ó, os caras tão falando Deve ser garagem Como vai pra garagem? Achei, achei Caralho Vamos soltar o Vamos soltar o bagulhinho Cadê, ó? Tá, tá aqui o drone Desci pra garagem Garagem Cara, antes de ir pra cima Com tudo É um pouquinho mais inteligente Até você dar uma olhadinha No que tá acontecendo Entendeu? Não tá na garagem Não tá na garagem Não está na garagem Senhores Alguém precisa achar Aqui, ó Acharam, acharam Acharam, acharam Pode sair, pode sair Eu nem tinha visto Que acharam E tô aqui moscando Com o bagulhinho Beleza Eu tô com Um bagulho Eita porra Eu fui encontrado Alguém de alguma maneira Me enxergou Peraí, ó O brother falou Que não tá conseguindo explodir Ok Beleza Vocês viram que eu coloquei o negócio Tá, ela foi jammed Não funciona Vamos pegar ela de volta Então Peguei de volta Vamos tentar Opa Conseguiram achar uma brecha aqui Não, não conseguiram não Eu vou ter que dar um outro jeito De entrar nessa porra Não, não precisa de rapel Eu preciso só entrar aqui, velho Vou entrar por aqui Tem que tomar cuidado Porque às vezes tem Opa, os caras já pegaram Eu vou por cima Eu vou por cima Tá, não dá pra quebrar Não dá pra quebrar Tem que ter alguma brecha aqui, velho Caralho Tem que ter alguma brecha nessa porra Puta que pariu Não tem nada pra quebrar por aqui Sério mesmo Bom, vamos chegar por aqui Então, com cuidado Será que os caras conseguiram? Por que ainda não acabou? Não, ainda tem cara vivo Incursão tática Chegamos com tudo Vamos colar esse negócio aqui, ó Ah, tô levando tiro Nem sei da onde Explodi Explodi, explodi, explodi Entrei, entrei por dentro Calma, 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 calma Opa, opa, opa Caralho, me fudi Caralho, o cara tá O cara tá na direita Puta, não adianta Eu acho que eu falar Caralho, vou tentar falar Com o meu time, velho Que merda, que merda Caralho, perdemos Perdemos E é assim que vai terminar o jogo Ai, mas foi muito bom Esse jogo é muito bom, gente Se você gostou Não esquece de deixar o seu joinha O seu favorito Eu queria agradecer o apoio de todos vocês Indicar o canal do Panetone Que foi quem arrumou aqui pra mim Da Ubisoft E ele fez um bom resumão do jogo E ele explica vários detalhes Da beta O link vai estar aí no topo da descrição Beleza? Gostou? Avalia Muito obrigado por terem ajudado até aqui Um abraço do Patifa Até a próxima E valeu! Tchau! Tchau! Obrigado.